Se você diagnostica, olhando para sua alma, muros de separação, identifique, use e me conte. Quais são as muralhas que foram erguidas e a propósito de quê? Entre você e sua mulher, entre você e seus filhos, entre você e seus parentes, entre você e alguns amigos, entre você e uma quantidade enorme de pessoas, entre você e segmentos da vida que você trata como se fossem alienígenas carregados de uma radioatividade capaz de destruir você ou a sua casa. Somente sucumbiu a essa doença do inferno, me diga. De modo que o evangelho vem e diz, e você diz de modo nenhum, Senhor. Cria até o Partido Social Cristão, dizendo de modo algum, Senhor. Para defender as causas que o evangelho não defende. Porque o cara diz, não, nós criamos isso porque nós somos contra a ideologia de gênero. E para defender a ideologia de gênero, declaram guerra, ódio e odeiam a vida. É coar o mosquito e engolir o camelo. Ficam pensando que os fins justificam os meios e não justificarão jamais. Denunciam o PT dizendo que é o partido dos fins que justificam os meios. E aderem a outros que elegem só temas diferentes, mas que também vivem a mesma filosofia. De que para atingir aqueles fins, vale tudo para tirar esse pessoal daqui. Deus nos livre, há um espírito de entorpecimento, de burrice, que tomou conta da alma de quase todo mundo. O ódio cega. A religião cega. O fanatismo cega. Todo tipo de ideologia cega. Toda paixão cega. De modo, meu amigo, me fale desta porcaria do diabo que entrou na sua cabeça, que dividiu o mundo. Que faz você pensar que porque estar do lado do movimento da cidadania pode se tornar um assaltante de ladrões. Você diz, você é um ladrão, então deixa eu te assaltar, mete assim na cara do bicho. Fique sabendo, viu, nós não vamos sossegar. Para de bravar, menina. Para de bravar. Podia ser teu pai. Peça a Deus que não seja jamais teu pai, teu irmão. E que nem seja você, para você saber onde dói. E como é que a gente tem que tratar. Até para tratar o ladrão, tem que ser com dignidade. Se for com indignidade, se for com indignidade, eu me torno igual àquele que eu digo que vou dali remover. São leis espirituais que o pessoal não entende. E depois não sabem porque tudo aquilo que advogaram, torna-se justamente aquilo contra o que você vai ter e em razão do que você vai ter. que contratar um advogado para advogar a sua causa, porque as coisas voltam. Eu já vivi demais para saber que voltam. E leio muito a escritura, há muitos anos, para ver que a escritura me diz o tempo todo que volta. E se você conhece a história universal, você vê que volta. Então tomem cuidado, andem com temor e tremor. Não se alegrem no dia da calamidade de ninguém. Porque senão a sua virá a cavalo, celeremente, na sua direção. Eu estou falando das coisas do coração, e daquelas que dizem respeito às muralhas que você construiu e que você mantém. VNV TV. O canal é você. VNV TV. O canal é você. VNV TV.